Vou a bailar, seguiré cantando a la vida E a um que não lo aguante mais, vou a bailar Se amanhã tudo se acaba, a um que não lo aguante mais, vou a bailar Seguiré cantando a la vida, a um que não lo aguante mais, vou a bailar Se amanhã tudo se acaba, a um que não lo aguante mais, vou a bailar